Sejam muito bem-vindos a uma noite imensa receber todos vocês, queridos associados e convidados para mais uma edição do nosso café. A pessoa que está do teu lado, a pessoa que você resolveu se conectar, o ambiente que você resolveu frequentar. Então, pessoas são o seu principal ativo e as pessoas que você se conecta vão dizer os resultados que você vai ter. Lembrando que você precisa ficar na memória dela, tem que dar atenção para ela, repressão, floração e alcance. Cinco minutos para a gente entrar em qualquer momento, não mais nem agora. Eu convido todos vocês a receberem uma salva de palmas maravilhosa. E agora, nosso parceiro de hoje, nosso mestre de hoje, é uma game. Obrigado. Olha, fiquei até arrepiado agora. Achei que ela fria. Amigo, querido, olha, eu fiquei assustado quando você começou a falar, achei que vinha mais gente. Aí eu descobri que era só eu. Fiquei com minha mãe agora. Obrigado pelo seu carinho e sua generosidade. O que é esse tal de business design? Então, eu trouxe aqui para vocês uma definição, que é a união entre o racional e o emocional. Ou seja, eu queria olhar a game de humanas aqui, só para eu saber. Legal. Geralmente, eu nunca pergunto quem é de exatas, porque o pessoal de exatas fica assim, por que ele está criando o relevante a mão? Qual que é a intenção dele pensando nisso? Qual que é o resultado? O pessoal de humanas, ele tirage, levanta a mão, a gente já sabe como é. Mas enfim, o design de negócios, o desenho de negócios, ele vem para ser essa união entre o racional e o emocional. Um momento de conexão, de fluidez entre o lógico e o criativo, entre a galera de humanas e exatas. É através desse conjunto de ferramentas e soluções, métodos para desenvolver e testar modelos de negócio com uma proposta de valor realmente centrada no ser humano. Ou seja, a gente abandona quem é de direita e quem é de esquerda. A gente foca com o que é importante para a gente. Até a gente viu num momento interessante essa coisa da política, né? Quando nossa marca e você é de direita ou de esquerda, eu falo que eu sou o cara da frente. A cabeça da direita e da esquerda, eu estou na frente. Quanto mais na frente eu estiver, mais a gente vai conseguir chegar em bons resultados. E para mim, isso aqui é o motor de tudo que a gente pode fazer em negócios. A gente constrói, a gente mede e a gente aprende. Constrói, mede e aprende. Constrói, mede e aprende. Quando a gente aprendeu, a gente tem novas ideias para construir novas coisas. E a gente pode codificar, executar, planejar, desenhar novas coisas para a gente voltar a medir e coletar novos dados. Quer entender? Um motorzinho? Um motorzinho funcionando aqui com alguma frequência. Porém, o mais importante é que não importa o quanto de conhecimento a gente consiga adquirir ou acumular. O que importa é quando a gente consegue assimilar, praticar e, principalmente, implementar no final do dia. Se uma das coisas que eu falei aqui vem sentido para vocês, coloque em prática. Leva no dia a dia. Bota isso para acontecer. Acho que dessa maneira a gente consegue compartilhar e fazer cada vez coisas mais interessantes. Obrigada. Obrigada.